Agora, esses também são dias de Noé, dias de bichos humanos e também são dias de balde. Dias de balde, nós estamos vivendo dias de balde. Dias de balde, meu amigo. Dias de balde, você tem razão. É, eu estou impressionado. O pessoal está numa baldeação. É, é muito baldeamento. Está tranquilo, está demais, está demais. E eu quero mostrar aqui alguns baldes, olha aí. Uma sequência de balde. Olha esse balde. Olha lá, isso aí já é uma panela mesmo. Eita! Deixa o cara aí até o fim. Não corta ele não. Deixa o bicho. Ó. O de vez se preparou todinho, olha só. Olha aí, o braço. O bicho não conseguiu nem jogar no outro. E esse foi sincero, foi um acidente mesmo. Ó, Caio, vamos cunhar uma expressão aqui. É. Fulano caiu com balde e tudo. Caiu com balde e tudo, né? Olha só aí, são dias de álamo. Essa aí foi demais. Dias de álamo. Ela pensou que estava indo para a guerra das guerras no Faroeste. Isso. Conquistar o mundo. Olha lá. Meu Deus do céu. O Gaviru gosta. O Gaviru fica para morrer. E ela foi salvar o tomara que caia. Porque o tomara que caia, caiu. Porque essa campanha do balde é uma campanha de salvação. Uma campanha séria. É uma campanha séria. Porque a maioria do pessoal não sabe por que está jogando balde na cabeça, né? Parece crente. Todo mundo vai jogando balde. Não sabe nem por quê. Não sabe nem por quê. É porque o pessoal está jogando, eu vou jogar balde. O pessoal quer jogar o balde, não quer nem saber quem precisa se molhar. Minha mulher que é a Vanessa, bota a mão. A Vanessa é maravilhosa. A Vanessa, coitada da Vanessa. Testemunha do balde. Ó. E vamos lá, Vanessa. Isso aí vai acabar esse casamento. Ó, chafá. Coitada da pobre da Vanessa. Olha, vai ver. Pega na mão. A Vanessa está toda séria. Não está gostando. Só está assistindo a palhaçada aí, ó. Aumenta. Aumenta, ó. Ó, coitadinha. Ela é a primeira dama do balde. O balde, eu diria o seguinte. O nome dela é Vanessa. 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 Vanessa, Vanessa. Porque não dá para ficar casado com um marido baldeador desse aí, não. Esse aí, não. Não dá. E você terceirizou o balde. Terceirizou e, meu Deus. É porque tem cara que não assume o balde, não. A mulher que tem que ir atrás do balde. É. O balde é com a minha mulher. Não, não, não. É ela que resolve. Ela é a rainha do balde. Ela é a rainha do balde. Tudo que é pepino ele joga na cabeça dela. É, na cabeça dela. É, ué. Se ele contrata o balde, a campanha do balde, mas quem é a vítima da campanha é ela. Quem bate os pênaltis todos é ela. O cara contrata o serviço e a mulher executa. É. É, sempre. Faz mulher para levar gelo. É, agora você sabe que... Casar com um cara desse é uma fria, Caio. Rapaz, é pior do que uma fria. É pior do que uma fria, porque essa fria... É uma gelada. Essa fria, ela começou com objetivos muito nobres. É. Uma campanha para ajudar vítimas de uma doença, uma enfermidade designada como ALS e que tem sido muito pouco objeto de estudos suficientes. E ela é altamente destruidora, debilitante. Acaba com a pessoa, vai diminuindo a pessoa nos seus potenciais a ponto de que a anula ao final. E isso, sim, querido... Esse vídeo aqui da vítima, aqui a gente não conseguiu colocar a legenda, então está só em inglês. Sim. Faz a mesma assim ou tira? Não, deixa que eu digo coisas básicas que ele esteja dizendo lá. E eu vou apresentar, então, a você uma explicação de um rapaz que não está fazendo essa campanha na gozação. Ele é um dos que fazem parte do time que já levantou mais de 35 ou 40 milhões de dólares no mundo para serem investidos em pesquisa para a cura dessa enfermidade. O balde era só um pretexto de visualização da campanha, internetianamente falando, para chamar atenção para esse outro objetivo. E esse rapaz, que tem na família dois casos anteriores e ele mesmo está no processo, explica e faz isso, não como quem está tirando uma onda, mas como quem está querendo ver se para uma desgraça. Olha só. Bom, está aí ele preparando a água, o gelo dele. Essa é a enfermidade. Essa é a A.L.S. 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 Você veja o nível de engajamento dele, a cura da A.L.S., dessa disfunção que cresce e anula todos os potenciais do indivíduo, que paralisa. E ele tem uma história pesada atrás dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está aí vestido de sutiã e tal, apenas para chamar a atenção para essa situação. Tem que introduzir um certo ridículo. A internet só funciona com um certo ridículo como conta-terra. Tem que pagar um mico, né? Tem que ter uma inusitabilidade. Tem que ter alguma coisa assim. E aí é todo o pessoal que ele inclui. Em razão de quem ele também faz isso, desafia ou agradece ao pessoal que está doando cem reais para ajudar a campanha. E aí ele soltou um foco, aí joga esse todinho em cima dele. Isso deve dar um frio miserável, né? E o dele está bem feito, com muito gelo. Pode de gelo na cabeça? Na cabeça. E esse cara tem essa história aí. Ele teve que lidar com isso a vida toda. Eu tenho medo disso a vida inteira porque atingiu a minha família. Você vê o nível de dor, de emoção, a carga que está por trás daquilo que para você é só uma brincadeira do balde. Para esse cara é dore, como ele para milhares de pessoas no mundo. E ele é uma coisa que já vem da parentela anterior, da mãe que quando estava na escola foi receber esse diagnóstico. E ele há quatro meses atrás também foi diagnosticado. E ele conhece isso. Conhece na tia, conhece na mãe, quais são as consequências disso. Olha como é que fica. E ele está cuidando dela, sabendo que o caminho deles, se não desenvolverem uma cura, é se tornar como ela. Caio. E isso é por isso que ninguém fala sobre isso. É porque é tão desafiante a gente, é tão desafiante a gente ver e falar sobre isso. Ninguém quer ver uma pessoa que tem 2 a 5 anos que viveu. A gradualidade do desenvolvimento dessa enfermidade, ano após ano. E como em 5 anos, ele pode sair desse estado que ele está para aquele outro estado. Se não se desenvolver uma cura. Antes. Ele está muito grato, porque pela primeira vez ele está começando a ver uma mobilização por densidade. e fazendo as coisas que têm que ser feitas para buscar e acelerar a cura para essa doença, para essa enfermidade. E a esperança dele é que esse desenvolvimento aconteça antes que isso aconteça com ele. Agora, ele reclama que, como não existe uma multidão de pessoas com essa enfermidade nos Estados Unidos, isso não tem merecido o devido olhar e tratamento. Agora, ele está dizendo que ele já está começando a ter os primeiros sintomas da enfermidade. já estão atingindo os nomes, o corpo, o coração, vai atingir a voz, tudo. Por fim, a capacidade até de respirar. A capacidade até de respirar. Isso é tão caro. Ele está dizendo que, desculpe, por vezes, das brincadeiras, das minhas lágrimas, mas se eu não tivesse feito o vídeo mais, eu não acho que você realmente vai conseguir o ponto. pudesse fazer, talvez você não tivesse nem prestar atenção na situação. E agradece todo mundo que está mandando 100 dólares para essa campanha, para dedicar-se especificamente a uma busca para a cura de uma enfermidade tão perversa e tão maligna. Então, os dias do balde que a gente está vivendo, tem essa explicação. E eu achei que você deveria, se você não soubesse, saber qual é a razão disso. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.